Música Sérgio Moro reaparece em suas redes sociais com a bandeira da Lava Jato. Ele que sempre defendeu a prisão em segunda instância, o que é um símbolo do debate político, anticorrupção, dos tempos da Lava Jato. Esse tema foi escolhido por Sérgio Moro para rebater o debate político com seus apoiadores nas redes sociais. Neste domingo, Moro lembrou em uma publicação no seu Instagram que o Brasil é o único país dentre 193 países da ONU que não tem prisão em segunda instância, sendo que os demais países têm prisão em primeira ou segunda instância. Postou o Moro cutucando aí a nossa atual política, que em sua campanha de 2018 prometia ser um dos seus planos. Após Moro postar, o líder do Podemos, senador Álvaro Dias, replicou nas suas redes sociais o mesmo conteúdo. Álvaro Dias, que trabalha para que Moro dispute as eleições de 2022. Ele é líder do Podemos e, neste momento, será o pré-candidato até a decisão de Moro, que foi aí dita pelo próprio Moro ao Álvaro Dias e para o Podemos que essa decisão só acontecerá em setembro ou outubro. Vale ressaltar, Álvaro Dias foi candidato em 2018. Porém, o populismo ou o medo do PT voltar optou pelo voto útil, elegendo o atual presidente Bolsonaro. A reflexão aí é válida para entender definitivamente que não basta excluir o PT. É extremamente urgente eleger alguém que já trabalha contra a corrupção, que tem ética e moral para ser eleito de fato. Essa reflexão vale para todos nós, que além de não querer o PT, também não estamos gostando do Bolsonaro. De Curitiba, de Lana Lamy.